Oi meus amores, a resenha de hoje é sobre esse estojinho aqui, que ele é um teclado da marca Zag É assim, deixa eu te mostrar como é, ui 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 Ele abre, ele fica assim na mesa, você bota e você acopla seu iPhone, tudo certinho, via USB Por aqui, tá vendo? Deixa eu abrir E você bota aqui, ele fica acopladinho assim, tá vendo? E ele funciona, eu vou ligar aqui pra vocês verem mais ou menos como é E vou contar mais ou menos onde foi que eu achei, como ele funciona, tudo certinho nesse vídeo Eu vou contar a história disso aqui Eu tava no aeroporto e tinha um senhor digitando um negócio Um negócio desse assim, ele é assim mesmo, digitando Sozinho, digitando, né? Aí eu só olhando, pô, que massa, mamô Que massa, eu tô no meu horário falando, mamô Ó, que massa, o cara tá ali, ó, digitando, ó Ó, não tem cabo, não tem nada, ó, digitando no celular, ó Diretinho, como se fosse o computador Pô, amor, seria... Aí ele, pô, seria massa, você vai usar pro blog, essas coisas Aí eu, pô, amor, seria massa usar pro blog Ele é, velho, compra pro blog e tal Aí eu ficava só olhando, né? Aí eu, ah, meu Deus do céu Aí eu cheguei também, né? Peguei o celular e procurando a internet Teclado pra iPhone, teclado pra iPhone Teclado atrás de achar Aí eu achei esse e outros Aí eu fui na Best Buy e comprei Primeiro, eu comprei primeiro porque eu falei Ah, eu quero essa praticidade, então eu vou ler em qualquer lugar Escrever mais coisas, não precisa ficar assim, né? Porque às vezes você quer escrever uma postagem Uma coisa que dá mais trabalho É melhor você botar numa mesa e digitar Do que você ficar a vida inteira assim, né? Porque não dá certo Aí eu falei, não, eu vou comprar Aí eu comprei, eu usei Então eu gostei, eu gostei bastante As vantagens e desvantagens de ter um negocinho desse A vantagem é praticidade Isso aqui é pequeno Você vai ficar na bolsa, vai ficar em qualquer lugar Porque em qualquer lugar você pode escrever, fazer o que você quiser Você não precisa ter muito mais coisa Você não precisa estar com o computador Então pra mim essa vantagem é maravilhosa, assim Um defeito é que não tem acento Assim, você tem como botar acento Mas são poucos Não é tanto acento como a gente tem no Brasil Na língua portuguesa Então é difícil a gente botar os acentos Quando a gente precisa É difícil de botar Então eu sempre, tipo, deixo vermelho assim Que tá sem acento Pra depois, quando eu tiver tempo Quando eu terminar de fazer o que eu escrevi no computador Eu já boto os acentos que eu preciso botar Porque alguns acentos não entram E esse pra mim é um grande defeito Porque às vezes, imagina, você escreve lá Você quer mandar um e-mail ou coisa rápida E mandar sem acento É meio chato Mas o corretor do próprio iPhone ajuda Porque às vezes quando você escreve sem acento O corretor vai lá e ajeita Então é um defeito que tem solução Se você tiver com o seu iPhonezinho O corretor vai lá e ajeita pra você E você não precisa de trabalho E depois olhar de novo e corrigir Então é um defeito que pode ser usado para o seu bem Uma coisa que eu gostei bastante É que a duração da bateria dele é duas horas Mas assim, eu já usei mais que duas horas E a bateria não acabou Então nunca usei até o final da bateria Eu já usei bastante Eu nunca usei até o final da bateria Minha bateria dele dura bastante Assim, é tranquilo Ele funciona com diversos tipos de celular Não só iPhone Também é uma vantagem Porque é ligado via Bluetooth Então qualquer celular que tenha Bluetooth Dá pra fazer Então é tranquilo Você não precisa ter necessidade De ter iPhone Também a entrada dele Pra você botar o celular em pézinho Pode ser qualquer tipo de celular É tranquilo também Uma coisa que eu não gostei É que ele é assim, tá vendo? Então ele tem tipo fitas Que prendem uma parte na outra E ele mostra que é muito sensível Então tipo, você não pode deixar cair Você não pode fazer nada disso Pode ser que ele quebre Então é você ter bastante cuidado Com isso aqui E isso pra mim é uma desvantagem Porque eu sou muito desastrada Já que meia tela de iPhone Já fiz várias coisas Então eu tenho muito medo De eu destruir isso aqui muito rápido Então eu tenho bastante cuidado Umas coisas que eu gostei bastante dele também É que ele é leve Ele é leve, bastante leve Você pode botar em qualquer lugar Dá nas bolsas, dá em tudo Assim, tranquilo E outra coisa que eu gostei É que o carregador dele é o USB Então você carrega em qualquer lugar Qual é o computador Qual é o lugar você carrega É o USB, é universal, é tranquilo Você não tem esse problema de Ah, eu perdi meu carregador e agora? É o carregador USB, tranquilo Bem prático Eu recomendaria pra quem quiser comprar Eu acho que vale super a pena Eu acho que já vende no Brasil Vocês vêm procurar Eu não sei se vende no Brasil Mas eu acho que a Amartya já vende Normalmente a Amartya sempre vende essas coisas mais novas A Amartya já vende Eu cobrei nos Estados Unidos Então eu paguei 70 dólares mais ou menos 70 e pouco Deve ter dado Dá o queira no Brasil uns 210 reais É caro Mas vale a pena Pelas numeras vezes que você usa Ele vale a pena E soluciona todos os seus problemas Então Pra mim é tranquilo Tanto que soluciona Tá tudo ótimo Tanto que antes eu tinha que levar Um trambolho de um computador E agora eu preciso levar só isso aqui Tá ótimo Olha o compário Mesmo que você tem um notebook fininho Que você tem um pequenininho Eu tenho um pequenininho Mas um pequenininho é desse tamanho Né? Desse tamanho É um quadradão assim Desse tamanho Isso aqui é assim Tipo Uh! É um terço de peso É um terço do tamanho Ah! Devei a hora de destruir, né? Um terço do tamanho É prático Então não tem E se vocês perceberam Eu tenho muito mais vantagem Do que desvantagem Nisso aqui E essa foi minha resina Sobre esse teclado Eu espero que você tenha gostado É bem rapidinho Porque não tem muitas coisas pra eu falar Ele é bem prático E bem fácil de mexer Vou dar um zoomzinho assim Pra vocês verem melhor Tá vendo? Ele funciona assim Tudo certinho Tá vendo? Você bota o celular aqui Como eu mostrei mais cedo Ele conecta E você bota o celular aqui Ou aqui Ou assim É tranquilo Ele aguenta o peso E tem essa aba aqui atrás Que você bota na mesa E ele fica assim Na mesa Tá vendo? Aí ele não cai Não tem nada Super tranquilo Então é isso Eu espero que você tenha gostado Se você tiver mais alguma dúvida Sobre esse teclado Ou quiser que eu faça Mais alguma resina Sobre tecnologia Deixe nos comentários Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau